A gente está escolhendo o repertório, galera, para o meu novo CD, que vai ficar ao vivo, para o final da igreja, como vocês estão vendo, ela está fazendo também um lanchinho, e a gente está definindo várias coisas, produção, repertório, onde vai ser, aquelas coisas de sempre, né, de CD, mas tem muita surpresa legal que vocês vão amar, com certeza vai vir bastante novidade. Vai lhe ajudar, nós estamos escolhendo aqui, acho que ela vai vir na praia bem aqui, bem forte, e com um produtor que a gente nunca trabalhou, só vou dizer o nome, e vocês vão ficar muito curiosos, tá?